Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos passos para cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai, né, xia? Vai, né? Lê, lê, lê. Lê, 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 lê. Lê, lê, lê. Me chama, guy, euok! Ai, seu Beto me chama, me chama que eu vou Ai, seu Beto me chama, ai, seu Beto me quer Ai, derruba no chão, eu conformo a razão Ai, seu Beto me chama, ai, seu Beto me quer Oi, sim, 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 não, não, não Oi, sim, 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 não, não, não Ei, Parana, ei, Parana, ei, Parana